Oi, minha gente querida! Vim apresentar pra vocês os 5 produtos que mais me ajudaram na limpeza da casa neste ano diferentão de 2020, em que ficamos em casa, tivemos que colocar a mão na massa, né? Conheci novos produtos, enfim. Bom, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que nós tínhamos a ajuda de uma diarista que, na verdade, estava conosco há quase 10 anos já na família, né? Entramos na pandemia e, apesar de não termos dispensado ela, né? A gente continuou pagando, mesmo na pandemia e tudo mais. Infelizmente, a gente se mudou pra essa casa que fica muito, 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 muito longe de onde ela mora, que já era longe de onde a gente morava, né? Mas mesmo assim ela ia, enfim. Mas aqui ficou inviável dela nos acompanhar, então nós estamos sendo diarista. E então o fator pandemia, aliado a essa questão de não ter mais diarista, me fez aqui encontrar um mundo, assim, com mais afinco, né? A gente mantinha a ordem da nossa casa, né? Mas a faxina mesmo, quem dava era a nossa diarista, né? A gente só ia ali mantendo mesmo, enfim. Então, vou mostrar pra vocês cinco produtos que têm ajudado bastante na nossa rotina de manter a casa organizada, de fazer coisinhas, assim, que são mais dia a dia mesmo, né? Pra facilitar, pra não deixar acumular, enfim. Vamos lá. Vou mostrar esse primeiro produto pra vocês, que eu já mostrei em outros vídeos aqui, que é esse produto aqui, que é o Shiva. Antes de nos mudarmos pra cá, eu passei na loja, fiz um estoque desse produto, que já está acabando, acho que esse aqui é o último. E, gente, esse produto é um flotador. Aí fala aqui, eficiente na remoção de gorduras e sujeiras difícil. Mas sabe aquele limpador multiuso que você usa pra absolutamente tudo? Independente do que aconteça, você pensa assim, ah, eu vou ver se o Shiva resolve. E ele geralmente resolve. Ele é como se fosse um veja multiuso, só que ele é assim, tipo, cinco vezes mais potente, sabe? Então, aqui, como os nossos móveis são brancos, a cadeira da sala é branca, a mesa é branca, a mesinha de desenhar das meninas é branca. Sempre tem mancha de caneta, coisas difíceis de sair. Quando eu comprei isso aqui, por exemplo, a nossa cadeira branca estava com uma mancha que não saia por nada, eu já tinha passado tudo, bucha com sabão, bucha com multiuso, bucha com tudo, gente. E o trem não saía. Foi eu pingar esse negócio que a mancha dissolveu. É inacreditável o poder desse produto. Infelizmente, eu acho que ele, ele é dessa marca, eu uso e limpe, mas eu acho que ele não vende online. Em Brasília, eu comprei na Jundiaí, descartáveis, fica em Vicente Pires, mas eu acho que eles não vendem online, porque teve uma vez que eu falei no Instagram e vocês foram atrás e eles não entregam. Mas, se você for aqui de Brasília, faça estoque desse produto. Se você conhece alguém de Brasília, pede pra te enviar, sei lá. Mas esse produto é muito, muito bom. Tem até um outro produto dessa marca também, ó, o Zilimp, que são essas essências. A marca mais conhecida disso aqui é a Koala, né? Só que a Koala eu acho bem carinha, tipo, é quase 15 reais por um produtinho assim. E aí sempre eu encontro essas marcas alternativas, ó, essa aqui é o Zilimp, essa aqui é da Bombril, Calipto e essa aqui é Zup. Então eu sempre acho essas marcas mais baratinhas, alternativas no mercado, daí eu acabo comprando. Mas isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui é óleo de eucalipto, frescor do perfume da natureza, contém óleo essencial e ele é concentrado. Todos eles são odorizantes de ambiente e tem diversas formas, assim, de você usar. Mas, por exemplo, esse aqui de eucalipto, o que é que eu gosto nele? Eu geralmente coloco ele e tem um outro de lavanda, que eu não sei cadê. Acho que o de lavanda é da Koala que eu tenho. Eu vou ver e mostro aqui pra vocês. Mas o de lavanda, por exemplo, sabe uma coisa que eu amei usar no de lavanda? Eu molho um algodão com esse óleo, né, pego um algodãozinho, um chumaço, coloco no de lavanda e eu coloco dentro do meu carro. Gente, é um cheiro maravilhoso que não sai, tipo, é mais potente do que os odorizadores de carro mesmo, sabe? Então eu coloco, daí no meu carro tem aquele negócio de encostar o braço no meio, que é um compartimento. Eu molho um algodãozinho e coloco lá dentro. Toda vez que a gente abre, vem aquele cheirão, coloco embaixo dos tapetes do carro, coloco dentro lá do abridorzinho. Enfim, gente, eu coloco e o carro fica cheirando gostoso. Aí o de eucalipto, por exemplo, eu gosto de usar ele na lixeira aqui de casa. Então antes tem a lixeira e tem um saco de lixo. Então antes de eu colocar o saco de lixo na lixeira, eu faço a mesma coisa. Eu molho um chumaço de algodão com óleo de eucalipto, coloco na lixeira e depois eu jogo o saco por cima. Gente, todas as vezes que você abre a lixeira, sai aquele cheiro de sauna, sabe? Então assim, não fica o banheiro fedido, a lixeira não fica fedida, fica ótimo, gente. Então eu uso. O Rafael também já pingou algumas gotas assim no chão do box pra tomar aquele banho assim bem, porque ele tem cheiro realmente de sauna. Então ele pinga umas gotinhas assim pra água quente cair, forma aquele vapor de eucalipto, sabe? Ele gosta. Então aí eu tenho esse que é pinho, que às vezes eu jogo até no ralo do banheiro. Jogo, termino de lavar o banheiro, coloco umas gotinhas lá dentro do vaso sanitário. Esse aqui é de citronela, eu comprei na tentativa de espantar moscas. Eu ainda não usei, ele tá novinho. Mas eu comprei nessa tentativa. Então eu acho que eu vou molhar um algodãozinho com esse óleo de citronela. Tá até escrito aromaterapia aqui. E vou ver se eu coloco no quarto das meninas, enfim. Estrategicamente pra espantar mosca, mosquito, enfim. Casa, né, gente? Tem muita mosca. Então, realmente, esse produtinho aqui foi aquele, sabe? Aquele toquezinho na limpeza aqui de casa. Outro produto também que eu uso na minha rotina VaptVupte aqui de arrumação e organização foram lenços, né? Esses wipes. Esse aqui, por exemplo, tá escrito banheiro. Tem o cheiro de pinho, mas tem da Omo. Eu até fiz publi no Instagram pro lencinho da Omo, que é maravilhoso. Na verdade, ele é o melhor lenço. Só que eu nunca encontrei ele em mercado. Eu sei que vende online, né? Mas nos mercados que eu frequento eu nunca encontrei. Porque é atacadão, né? Aí demora mais pra chegar, eu acho. Mas ele é um pano umedecido. Já vem com um produtinho. Mas, ó, esse aqui, ó, 3 em 1. Limpa perfume e previne o acúmulo de germes e bactérias. O da Omo combate até o Covid-19. Então, são ótimos. Então, limpeza diária. Pega isso aqui, passa na bancada, limpa o vaso assim por fora. Alguma coisa cai ou passa esse paninho. Enfim, ele é ótimo. Então, pra ter no dia a dia, né? Essa limpeza, assim, diária. De limpar balcão. Esse aqui é de banheiro, mas eu uso em tudo, tá? Então, limpar balcão, limpar... Sabe aquela limpezinha, assim, rápida? Isso aqui salva vidas. Como eu falei, tem de várias marcas. Já comprei um no Suns Club, que é um pote, assim, como se fosse daqueles lenços umedecidos que você puxa, assim, num pote. Já comprei lá, comprei esse da Omo. Enfim, a marca independe. Mas é um utensílio que me ajuda muito na limpeza, assim, diária aqui de casa. As outras duas coisas que eu vou mostrar são coisas que eu uso com muita frequência também, mas que promovem uma limpeza um pouquinho mais pesada. Eu acho que não teve uma família na face dessa terra que não se apegou bastante durante essa pandemia a um aspirador de pó. Não é mesmo? Inclusive, eu estou doida. O meu sonho de consumo agora é comprar um robô aspirador. Porque essa casa é muito grande. E se eu tivesse um robô aspirador, seria, assim, maravilhoso. Então, quero muito um robô aspirador. Enquanto eu não consigo esse sonho, não é mesmo? Que é bem caro. Eu sigo aqui com o meu aspirador super imundo. É, gente. É um aspirador de pó. Ele é da VAP. Ó. Aspirar água e pó. Esse aqui, ó. Eu já mostrei ele em vídeo aqui no canal, de coisinhas que eu comprei antes de me mudar. Na verdade, eu comprei ele com milhas. Ele e a minha passadora a vapor eu comprei com milhas. É... E eu tenho gostado muito desse aspirador. Ele é muito bom. E ele é grande. Ele é potente. Ele faz um barulhão mesmo, assim. Mas ele é super potente. O saco dele é bem grande. Então, assim, eu não troco com muita, muita frequência. Exceto quando eu aspiro coisas que são orgânicas, né? Então, tipo assim, se cai arroz no chão e eu aspiro. Se eu cato comida no chão, aspiro comida, daí eu tiro imediatamente, né? Faço essa limpeza. Se não, se é só pó, sujeirinha, farelinho, areia, essas coisas. Daí eu deixo ele um tempão, assim. Então, tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. E a gente usa ele com bastante frequência. Tipo assim, um dia sim, um dia não. Sabe? Porque eu também não sou a neurótica que eu preciso dormir com o meu chão impecável todos os dias, não, gente. Então, um dia sim, um dia não, eu uso esse aspirador de pó. E excelente. Tem outros aspiradores, né? Por aí. Tem muita gente que gosta daquele vertical. Eu gosto desse porque, como ele é assim, ele entra facilmente embaixo das coisas, né? Então, eu consigo aspirar embaixo da minha cama tranquilamente, embaixo ali do rack, na sala. Então, ele é muito acessível, né? Então, eu alcanço lugares que com o vertical as pessoas não conseguem, né? Porque o compartimento que aspira fica, assim, no meio do aspirador vertical. E é relativamente grandinho pra entrar embaixo, assim, das coisas, né? Então, eu tenho amado esse aspirador de pó e quero meu robô, gente. Eu estou na luta do robô. Por último, mas não menos importante, gente. Vou favoritar aqui, ó, o meu Mop. Meu Mop giratório. Que, na verdade, o que eu uso é esse aqui, que já tá, ó. Ele vem assim. E ele tá assim. Ou seja, eu uso muito, 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 né? Mas, então, ele é esse aqui, ó. Eu não sei direito a marca dele. Eu vou pesquisar e vou deixar aí a marca dele. Mas ele é assim, ó. Ele vem os dois baldes que ficam assim, ó. Você acopla aqui. Aí vem com esse negocinho pra colocar o produto. E esse negócio aqui giratório pra torcer, né? O pano é de inox. Então, eu uso, coloco água aqui, um produtinho aqui. Ó, esse aqui é um limpador de porcelanato. O que tá aqui chama porcelanar em premium. Eu acho ótimo. Eu encho aqui de água, espirro o produtinho na água. Molho aqui esse negocinho, né? E passo, encharco o chão. Daí eu volto direto pra cá, pra tirar, pra torcer. E daí eu vou recolhendo o que eu encharquei. Isso também eu faço geralmente um dia sim, um dia não. E esse produto, gente, ele é uma mão na roda. Ele é maravilhoso. Eu tenho outro também, que é aquele Mop Spray. Que eu também gosto de usar. Mas eu reservo aquele lá pra limpeza do banheiro. Pro chão do banheiro, né? Então, eu não misturo. Por exemplo, esse aqui eu não passo nos banheiros. Porque é meio nojento passar no banheiro e depois ir passando na casa. Ou vice-versa. Sujar isso aqui com o banheiro, né? É meio anti-higiênico. Então, esse aqui eu uso na casa, nos quartos. E o do banheiro eu uso aquele spray, né? O Mop Spray. Que é da Condor. É um vermelhinho. Que eu também amo. Ele vale muito a pena. Eu devia ter pego pra mostrar pra vocês. Mas, realmente, esse aqui é aquele da limpeza mais pesadinha, sabe? Então, pra mim, a limpeza, assim, semanal, né? Digo, um dia sim, um dia não, né? Durante a semana. É isso aqui. E, quando eu faço faxina, eu molho a casa. Então, eu pego a mangueira e taco água na casa. Então, pra manter, é o Mop. Então, eu uso o aspirador de pó. E, na sequência, eu uso o Mop. Gente, é um combo infalível, tá? Então, se você tá na dúvida se vale a pena comprar Mop. O chão daqui é porcelanato, né? Até me perguntaram. Ah, Rose, o chão da minha casa não é porcelanato. É cerâmica e tal. Eu não sei. Seria interessante você pesquisar aqui no YouTube, né? Mas eu acredito, gente, que vale em qualquer tipo de superfície, assim, sabe? Exceto o taco, o piso de madeira. Que aí, eu acho que você tem que ter um cuidado especial. Porque você não pode ficar tacando água, né? Também não sei. Tô aqui falando, mas não sei. Vale muito a pena você ter um Mop desse. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber quais foram os produtinhos que eu mais usei aqui pra limpeza e manutenção da minha casa. Deixa aqui nos comentários quais são os seus produtos preferidos de limpeza pra que a gente possa se ajudar a conhecer produtos novos. Enfim, contribui e deixa aqui nos comentários a sua dica de limpeza, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Estamos aí rumo a 170 mil inscritos aqui, tá bom? Então seja bem-vindo, se inscreva. Ativa as notificações. Gente, quando você clica no sininho, ele dá a opção pra você receber todas as notificações. Se você não marca todas as notificações, você não recebe. Você recebe uma, aí dali três semanas você recebe outra. Então assim, se você já ativou as notificações, confere aí se você colocou todas pra você receber todas, tá? Porque aqui no canal nós estamos tendo vídeos todos os dias agora em dezembro de 2020. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas enfim. É isso. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau.